Já falamos aqui da quente Goiânia, cruzeiro já por aqui, a tarde tem o último treinamento pra este compromisso, a decisão nesta terça, estádio da Serrinha, com gramado impecável, é o estádio do Goiás. Goiás fala até em ampliar a capacidade da Serrinha, vem utilizando o estádio já há um bom tempo, tem um gramado perfeito e é o cruzeiro tentando vencer o Goiás pra seguir nesta campanha de recuperação com o técnico Vanderlei Luxemburgo na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Goiás só perdeu uma vez em casa nesta Série B, um dos melhores mandantes da competição, o cruzeiro é um bom visitante, pelo menos é melhor fora de casa do que em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que é que vai fazer hoje à tarde no estádio Antônio Oscioli, o estádio do Atlético Goianiense, o técnico Vanderlei Luxemburgo pra este compromisso então diante do Goiás. São 22 jogadores concentrados no SJ Hotel aqui em Goiânia e o Vanderlei Luxemburgo daqui a pouco até quero ouvir aqui na Itatiaia o nosso Júnior Brasil sobre o que pode fazer o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas primeiro vamos trazer aqui na Itatiaia a palavra do zagueiro Ramon comentando mais uma semana importante que o cruzeiro teve de muito treino nesta preparação pro duelo com o Goiás. É muito bom ter uma semana cheia de trabalho, ainda mais com a chegada do professor Luxemburgo, a gente não estava tendo essa sequência de treinamentos. A gente teve na semana passada e teve essa agora, vai ficar nítido o que o professor está pedindo pra gente durante os jogos. A gente tem que botar em prática tudo que a gente vem trabalhando durante essa semana, durante os treinamentos que ele está pedindo. É bom pra gente também que dá um tempo maior de descanso, de intervalo de jogos, que a gente estava numa sequência muito difícil. Mas não adianta nada a gente ter essa sequência de treinamento, de trabalho, escutar tudo aquilo que o professor Luxemburgo pede pra gente. A gente não põe em prática durante os jogos. Põe em prática agora no próximo jogo, terça-feira, pra que a gente valorize essa semana a bichia. Ramon também falou sobre a boa fase da defesa, que já vem a três jogos sem levar gols na Série B. Acho que o principal fator é a concentração, todo mundo está entrando concentrado, tanto aqueles que começam o jogo, aqueles que estão entrando também estão ajudando a gente bastante no fator defensivo. O professor Luxemburgo está batendo nessa tecla de tomar poucos gols, de tomar o menos gols possível pra que as vitórias venham. Fica muito mais fácil, os treinamentos também estão sendo muito importantes pra gente, pra gente fazer aquilo que tem que ser feito durante os jogos. A gente sabe que a gente não tomar gols, as vitórias vão vir com tranquilidade, mais fáceis, e é isso que a gente está procurando fazer. O zagueiro também comentou a importância da evolução física neste momento, quando se tem semanas cheias de trabalho. O Antônio Melo, que é o preparador físico da comissão do Vanderlei, gosta de treinos pesados pra melhorar a condição física. Com certeza, o professor Melo, na experiência que ele tem, já passou por diversos lugares e está falando com a gente aqui agora. A gente tem que aproveitar isso, aproveitar a experiência de cada um, pra que a gente possa estar em campo concentrado, procurando fazer aquilo que eles pedem. E como eu falei, durante essa semana cheia, a gente pode fazer um algo a mais, um complemento ali, um complemento aqui, pra que a gente possa estar focado, estar bem preparado pro jogo. Não só a parte defensiva, mas a parte ofensiva também está ajudando a gente também na marcação, pra que a bola chegue quebrada um pouco atrás. Então, é todo mundo focado, todo mundo concentrado, pegando um pouquinho de experiência de cada um, pra que a gente possa fazer um cruzeiro forte. Ramon também comentou sobre esta parceria com Eduardo Broch, que vem dando bons resultados, pelo menos o time está mais seguro defensivamente, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Está sendo muito bom, muito importante também, é um cara que já jogou lá no Nordeste, já acompanhei um pouco, a gente já pôde jogar contra algumas vezes. E estar jogando ao lado dele está sendo muito bom pra mim, tanto pessoal como profissional, porque eu estou aprendendo muitas coisas com ele. É um cara líder, um cara de grupo, um cara que não só dentro de campo, mas fora também, conversa com todo mundo e está sempre procurando, querer crescer o grupo. Está sendo muito bom pra mim, é um aprendizado que eu estou tendo com ele, mas não só ele, tem outros jogadores também ali na parte defensiva, que está sempre procurando ajudar o Cruzeiro da melhor forma possível. Ter essa sequência boa de trabalho, de treinamentos, pra que a gente consiga manter o nível e sempre melhorar um pouco. E pra fechar, Ramon comentou a importância do jogo desta terça, o duelo diante do Goiás. Esses são os jogos que a gente está trabalhando nisso, é jogo difícil, não é à toa que o Goiás está na parte de cima da tabela, procurando respeitar sempre o adversário, mas sabendo da nossa qualidade, sabendo que nosso elenco é bom, nossa comissão técnica é muito boa, a gente tem totais condições de ir lá em Goiânia pra conseguir um resultado muito bom, porque a gente sabe que está passando as rodadas, está chegando já no fim, a gente não pode perder mais pontos, a gente tem que somar vitórias. E é mais um jogo de disputa pelo acesso, a gente sabe que se a gente vence, a gente dá uma pausa nele e a gente sobe. E é isso que a gente vai procurar fazer na terça-feira, impor nosso ritmo, mesmo que tenhamos fora de casa, pra que a gente consiga a vitória. Muito bem, tá aí o Ramon conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, ele que deve seguir normalmente entre os titulares, não vejo o Vanderlei mudando a dupla de zaga neste momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, 22 jogadores foram relacionados, as novidades, os retornos de Cáceres e Lucas Ventura, o Nonoca, estão recuperados de entorce e ainda ficaram fora o Ariel Cabral e o Zé Eduardo em preparação física, Henrique, Quequeja, Vitor, Norberto e Rodolfo, que seguem se recuperando com a fisioterapia. Lembrando que o volante Flávio vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Eu vou passar primeiro a lista, Júnior Brasil, pra depois você comentar o que pode fazer o técnico Vanderlei do Xamburgo. Vamos lá, goleiros Fábio, Lucas França e Vinícius, laterais Cáceres e Matheus Pereira, devem ser os dois titulares, zagueiros Eduardo Broc, Ramon, Léo Santos e Josef, volantes Adriano, Rômulo e Lucas Ventura, meias Giovani, Marco Antônio, Marcinho e Claudinho, atacantes Bruno José, Wellington Nen, Thiago, Rafael Sobbs, Dudu e Felipe Augusto. Pelo que o Vanderlei comandou de treinamentos, Júnior Brasil, o Cáceres deve mesmo retornar à lateral direita, com o Rômulo indo pro meu campo. Isso porque o Lucas Ventura só tá voltando agora. Então, não iria aparecer como titular. O Cáceres também tá voltando agora, mas é um caso diferente, porque o Vanderlei entende que é melhor um de ofício do que uma improvisação. O Rômulo, de certa forma, vinha sendo improvisado no setor. Com isso, o Rômulo sai da lateral, deve ir pro meu campo. E lá na frente, tem a dúvida do Vanderlei. Thiago ou o Rafael Sobbs? Dá mais uma chance pro Thiago? Ou coloca o Rafael Sobbs? Ele testou o Sobbs nos treinamentos da semana. E também o Thiago. Então, por isso, eu vou esperar o treinamento de hoje à tarde, no estádio Antônio Ascioli, pra o Cruzeiro fechar a preparação e aí sim, o Vanderlei definir a equipe que começa. E aí, Brasil? Grande abraço, Samuel. Primeiro, o Ramon, ele destacou dois pontos importantes. A evolução da defesa, sob a batuta do Luxemburgo, e também a questão física. O Cruzeiro é um time que cresceu fisicamente. Com relação a essa dúvida no ataque, é difícil, porque nem Thiago, nem Sobbs conseguem ser a solução que o Cruzeiro precisa. Já na lateral, Cáceres é uma boa, também só a favor de não ter improvisação, e ganha a alternativa do Rômulo ir para o meio. Um jogo dificílimo, mas que pode, Samuel, mudar os rumos do Cruzeiro. Muito bem, tá certo, Júnior Brasil. Vamos aguardar, então, Milton, o último treinamento. Estádio Antônio Ascioli. E o que vai fazer? O técnico Vanderlei no Luxemburgo. É, 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 é Obrigado.